Música Gente, agora eu tô aqui num espaço que eu sou apaixonada, que é a Escola Novo Mundo, onde, é claro, meus meninos estudam. A Roberta Bonelli, ela que é uma das diretoras aqui da escola, fala um pouquinho sobre um trabalho que eles desenvolveram aqui, que foi a Feira Integrada dos Municípios, que ficou a coisa mais linda do mundo e que a gente, como pai, mãe, a gente participou dessa feira também. Parabéns, eu, Roberta, adorei. Obrigada. E o objetivo é esse mesmo, é trazer as famílias para dentro da escola e, junto com as crianças, promover esse aprendizado, que é muito rico, né, um aprendizado cultural. E foi isso que nós fizemos nesta feira. Nós pesquisamos mais de 12 municípios, entre Guaraparia, Santa Maria, Domingos Martins, várias regiões. E os costumes, né, os imigrantes que povoaram esses municípios. E as crianças tiveram, assim, participação ativa, construíram vários trabalhos interessantes. Tivemos degustação na escola de comidas, né, tradicionais desses locais. Olha só, e foi lindo, porque a gente, quando chegou aqui na exposição, a gente ficou encantado, assim, com tanta arte, com tanta delicadeza, empenho das professores, né, toda a equipe pedagógica, dos pais. E cada sala que a gente entrava, as crianças explicavam para a gente sobre os municípios, sobre a cultura do município. Fantástico, né? Para você ver como que eles se apropriaram desse conhecimento, né, viveram muito isso e as famílias tiveram uma participação muito importante em casa. Também falando sobre o assunto dentro de casa, pesquisando, mandando material para a escola. E eles, foi um aprendizado muito bacana, eles gostaram muito. E aqui o que eu gosto é o seguinte, tem os cinco grupos, né, que aqui é creche, mas os meninos aprendem inglês, espanhol, tem natação, eles têm tudo aqui. Tem essa parte artística que a gente fala, trabalha mais o design, o desenho, a parte criativa dessas crianças nessas exposições. Vamos aproveitar, então, falar da rematrícula, né, Roberta, que está quase já chegando ao final do ano? Exatamente. Nós já estamos em processo de rematrícula e abrindo vagas para novas matrículas a partir desse mês de outubro. E a escola tem uma proposta diferenciada, de fato, nós trabalhamos com metodologia de projetos e temos um trabalho diferenciado, oferecer às famílias, que hoje o tempo é algo muito escasso entre a maioria das famílias e os pais precisam de um ambiente seguro para deixar seus filhos e onde eles possam ter várias atividades. Então, nós oferecemos a natação, temos aula de informática, inglês, espanhol, isso tudo dentro da grade curricular, né? Temos aula de música também e aqui é um espaço para as crianças se divertirem e aprender. Gente, eu fico tranquila, porque enquanto eles estão aqui se divertindo e aprendendo, eu trabalho numa boa, porque a gente confia, né, as nossas maiores riquezas nas mãos desses profissionais e eu fico feliz por isso também. Obrigada, adorei. Ai, eu que agradeço.